Oi gente, vamos aqui no Maxvalo hoje Vamos aproveitar os cupons que ganhamos da prefeitura Olha o Théo, já pegou a ceixinha dele Uma margarina Vamos pegar essa daqui Vamos pegar um leite Pode ser esse daqui Um leite Ó gente, leite no Japão, um litro R$213,00 com imposto Vamos pegar um danane pra Yasmin Vamos levar esses daqui Hoje o Théozinho bebeu um desse daqui Que a gente ganhou lá na cesta do governo Vamos pegar uma coca, né Théo, Doro A coca também é bem barata aqui no Japão É um litro e meio Eita, caiu aí Pegar um ovo também Aqui no Japão também o ovo é 10 unidades, ó Tem o tamanho M e o tamanho L Mas não muda muito o tamanho, na verdade E tem o ovo vermelho, né Vou levar isso daqui a M mesmo Tá bem do mesmo tamanho, quase 224 10 unidades É que é por unidade, né 10 unidades, né É 12, né Não é 12 Ele na parte de docinho Pra o Théozinho pegar um docinho pra ele Vamos? Uau, o que que você vai escolher hoje? O que que você vai querer hoje? Aqui, ó Escolhe alguma coisa que você quer Olha quanta coisa tem Que gostosa O que que você vai querer hoje? Escolhe o que você quer O que que você quer? Você não come isso aí, não Escolhe aqui, ó O que você come, ó Opção de doce Pegam por irmão também Pode colocar na cesta? Não Pegam pro Gui É diferente O que que você vai levar mais? Eu vou ver isso aqui Achando Maçã verde Maçã verde, você achou? Ó, o Rodrigo achou esse daqui O que que é isso daqui mesmo? Você quer com álcool 5% De maçã verde É de som limitada Difícil achar Tem ali é por época, né? Às vezes tem, às vezes não Tem Quem gosta Olha esse daqui, ó Chocolate com amendoim Moranga É, cacau Ó, do Brasil Aquele ali Venezuela, Brasil Mas é 70% Chocolate mais amargo Eu não gosto De muito amargo E aí, Telzinho Já escolheu? Você vai levar o que? Só esse? Você quer mais alguma coisa? Você quer mais alguma coisa, Tel? Não A variedade de bolacha Que tem aqui também Primeira comprinha com cartão, gente Vamos ver as próximas Gente, ainda sobre os cupons da prefeitura Vou levar esse mordedor pra Yasmin Essa chupeta pro Tel Eu acho que aqui aceita Vamos ver ali no caixa Eu vou levar uma papinha também pra Yasmin A valor ficou R$2,48 Tô aqui com o Guilherme Um pouco pra R$2,48 Não é isso? Passar aqui no mercado Mas acho que hoje a comprinha foi essa das crianças Esperar pra ver Gente Mais um vídeo de comprinha Hoje eu vou fazer Comprar fralda pra Yasmin que acabou Então eu tô precisando comprar Não tem jeito Preciso comprar Eu vou levar essa daqui Que ela usa Fralda M Vem R$74 Ela é modelo calcinha, né? R$1.280 Ficou R$1.408 Com imposto Então eu vou levar essa fralda aqui pra Aproveitar Vou levar pro Telzinho também Essa daqui Tamanho L Que vem R$56 unidades A do Tel Preciso comprar um shampoo também Vou levar um shampoo pra eles E acho que Ah, ela tá precisando de uma mamadeira também Ah, até esqueci de passar lá pra comprar uma mamadeira E agora, hein? Qual que eu vou levar pra ela? Não tem muita opção aqui Só tem esses modelos Essas daqui, ó Ela mama dessa daqui Dessa pijão Só que a dela tá A dela acho que furou Tô vazando leite Porque não tem opção E a dela furou Então tá vazando bastante O valor R$2.508 Eu acho caro essa mamadeira Mas tá precisando, né? Peguei as coisinhas das crianças, né? Peguei mais pra Yasmin Que foi a A madeira da Yasmin A fralda E o shampoo, né? E só essas coisinhas Que deu R$6.000 Vocês acreditam? Como tá caro as coisas Socorro Isso e uma secolinha Bem caro, né? Comprei nessa farmácia Que é perto de casa Suki Suki Kusuri Colocar ali essas coisas Muito caras Coisas de bebês Socorro Gente Só pra finalizar o vídeo, né? A Prefeitura de Suzuka Ela deu 5 cupons Pra cada criança No valor de R$1.000 Cada cupom Então Eu fiz as comprinhas Com os cupons, né? Que ganhamos Aqui em casa foi 15 cupons Porque são Três crianças, né? E eu achei muito legal A iniciativa da cidade de Suzuka, né? E fornecer esses cupons, né? E nós Poderíamos gastar em vários lugares, né? Como farmácia Mercado Na Nitor Em inúmeros lugares, né? E eu achei bem legal Eu gostei tudo Em mercado E farmácia, né? Tudo pras crianças mesmo, né? Foi tudo o valor Gasto com eles mesmo Pra eles E eu achei bem legal Bem interessante A proposta, né? Que foi pra Tá ajudando no momento Que estamos passando, né? Que o mundo vive Então Tô olhando aí as minhinhas ali E é sobre isso, né? Eu tentei gravar O máximo que eu consegui E eu acabei esquecendo Algumas vezes Mas foi bem legal Eu gostei bastante, né? Da iniciativa Que a Suzuka, né? A cidade de Suzuka Propôs pras crianças Corrigindo Não foi só criança, né? Idoso e deficiente Também ganharam Uns cupons Só corrigindo Tá? Então, gente Esse foi o vídeo, né? Nós fazendo as compras Com o cupom Da cidade de Suzuka Muito legal Se você é de outra cidade Também ganhou Ou a sua prefeitura Teve outra iniciativa Comente aqui embaixo Deixe seu comentário E se inscreve no canal E até a próxima, gente Tchau Um beijo